Celebrarmos, meus irmãos e minhas irmãs, a Assunção do Senhor, a Ascensão do Senhor. Celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora e entrarmos neste grande mistério do céu. É celebrarmos a vitória de Deus em nossas vidas sobre o pecado e a morte. A Ascensão do Senhor, nós sabemos, se dá pelo poder divino. É o próprio céu, é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora, é a ação do Cristo na vida da bem-aventurada Virgem Maria. É a grande graça, meus irmãos e minhas irmãs, de celebrarmos o poder de Deus nas nossas vidas, nas nossas histórias. Outrora, meus irmãos e minhas irmãs, a Arca da Aliança, que guardava tudo aquilo que era de mais sagrado, se transforma para nós no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, que agora traz para nós a verdadeira riqueza, o céu, o próprio Cristo. Ela gera o Cristo em nós, ela gera para nós o Salvador da humanidade. E ao gerar o Cristo em nós, e ao gerar para nós o Salvador da humanidade, com ela, nós experimentamos o céu. Por isso, nós proclamamos hoje com toda a igreja, bendita aquela que acreditou. Se ela é bendita porque acreditou, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos tornamos felizes por crer, por acreditar, por tomar posse, por viver esta grande verdade do céu. Então vamos abrir o nosso coração nesse dia tão bonito, tão especial, para que também nós possamos, com ela, a rainha das famílias, vivermos as grandes verdades do céu. Nesse ano de 2024, a igreja nos convida a olhar para a família e na família entender o grande dom da amizade. A amizade entre nós, meus irmãos, a amizade lá em casa, a amizade na família, a amizade sustentada hoje pelo poder da bem-aventurada Virgem Maria, que destrona todo o poder do mal, como nós acabamos de escutar a palavra de Deus, hoje dirigida a nós através de uma visão apocalíptica. A grande certeza de que o mal não tem poder na nossa vida e ela se manifesta, intercedendo por cada um de nós. A bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora adornada, toda bela, toda pura, sem mancha e sem ruga, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, trazendo para nós, meus irmãos e minhas irmãs, todo esse Senhorinho de Deus. Daí, então, nós chegamos ao ápice dessa Semana Nacional da Família, redescobrindo, meus irmãos e minhas irmãs, o dom maravilhoso da vida, uma forma de vida com o sabor do Evangelho. Olha que coisa bonita, olha que coisa extraordinária, olha que coisa espetacular, olha que graça sensacional. uma forma de vida com o sabor do Evangelho. Como é bom vivermos o dom maravilhoso da vida que Deus nos concede. E aqui neste mundo, a gente já experimentar este sabor do Evangelho que hoje nos é revelado e que mostra para nós as grandes realidades do céu. Nosso nome, meus irmãos e minhas irmãs, diante da ascensão do Senhor, que é nossa vitória. Nosso nome, diante da assunção da bem-aventurada Virgem Maria, que nos faz cidadãos, partícipes da realidade do céu. que nós possamos reencher a nossa vida de alegria, que nós possamos...